Tudo o que eu quero Não te dei o devido valor Mas agora que estás aqui Quero dizer que por ti eu só sinto amor Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Quando não estás eu fico mais que louco Perco a cabeça e até o juízo Mas agora que estás aqui Quero dizer que eu vou contigo para o paraíso Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Por brincadeira digo não te querei Mas a sério nunca vou dizer Mas agora que estás aqui Do meu amor quero que fiques a saber Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero é só tu, tu, tu Tudo o que eu quero Tudo que eu quero, tudo que eu quero é só tu, tu, tu Tudo que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu quero é só tu, tu, tu